Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Bem-vindo, bem-vinda ao oitavo dia da nossa novena de Natal. Nós estamos chegando ao nono dia, chegando ao grande dia do Natal, onde nós celebramos Jesus Cristo, que assumiu a humanidade, e está presente em nossa vida, nos nossos sofrimentos, nas nossas alegrias. Jesus que caminha conosco. Ele que passou pelo mundo, fazendo o bem. Iniciemos a nossa novena com muita fé, rezando a Nossa Senhora. Maria, Virgem grávida, Mulher de Deus, Virgem do Sim, fecundo, Tu que fecundastes ao Verbo de Deus e o levastes em Teu seio durante nove meses, experimentando Sua presença e sendo transformada por Ele. Nestes dias que antecedem o nascimento do Teu Filho, nós queremos acompanhar-Te. Queremos estar contigo para aprender de Ti a levar a Deus no coração e deixar-nos transformar por Sua presença. Maria, Virgem grávida, nós Te pedimos que ao acompanhar-Te, sejas Tu quem interceda por cada um de nós, para que possamos celebrar o Natal cheios da presença de Teu Filho em nossa vida. Maria, Virgem Mãe, Mulher da Espera confiada, pede por nós, para que neste Natal todos possamos ficar mais perto de Seu Filho e assim sermos capazes de recomeçar, de perdoar e sermos perdoados, de voltar a amar e sermos curados interiormente para celebrar e viver a vida de Deus em nós. Amém. O tema desse oitavo dia, que a família celebre a partilha do abraço e do pão. E a Palavra de Deus nos diz, no Salmo 127, no versículo 4, A bênção de Deus acontece quando nós nos abrimos a ela, quando nós vivemos a bênção de Deus. Ela nos acompanha. Por isso que num lar não pode faltar o abraço e nem o pão, como diz Padre Zezinho. Uma família que falta o abraço é porque falta o afeto. Uma família sem afeto não é família, é somente um aglomerado de pessoas. Uma família onde falta o afeto é uma família que não caminha junto. Por isso, nós queremos pedir nesse Natal que o abraço faça parte da família. E o abraço é o símbolo do afeto, do amor, das palavras carinhosas, dos gestos de amor, da alegria compartilhada. Que não falte a vida de nenhum de nós e das nossas famílias. E que também não falte o pão. Nós rezamos também nesta novena por todos os pais, mães, desajuizados, sem consciência. Que abandonam seus filhos, os pais que não sustentam as suas famílias, abandonam a sua família. E deixam faltar o alimento, o sustento. Todas as famílias que vivem nas ruas, a população de rua, que passam necessidades. Que nenhuma família, nós pedimos a Jesus neste Natal, que todos tenham a graça do pão em suas mesas. Por isso, nós rezamos e junto com essas intenções, eu coloco também aqui a sua intenção. Você que já está há oito dias rezando nesta intenção, que neste Natal, Deus olhe pelas suas necessidades. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Oremos. Ó Deus de bondade, que nos destes a Sagrada Família como exemplo. Concedei-nos imitar em nossos lares as suas virtudes, para que, unidos pelos laços do amor, possamos chegar um dia às alegrias da vossa casa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estamos chegando quase ao final da nossa novena. Reze conosco amanhã o nono dia desta novena e que a bênção esteja na sua casa, na sua família e em você. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a proteção do Deus Todo-Poderoso esteja sobre os vossos lares, vos acompanhando e vos guiando. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja sobre os vossos lares, vosso Filho e Espírito Santo.